Onde que eu tô? O que? Oi! É, eu preciso de uma alavanca. Ei, Pogs, você viu uma alavanca perdida aí? Ah. Eu estou assistindo você, também. Você é tão engraçado para mim, como eu estou para você. Toma! Uhum! Hum! Ai! Hum? A vida, se você sair da safe house, você não volta mais. Hum, merda. Hum? Tu vem comigo, né? Sai de perto de mim. Sai! Eu odeio isso, cara. Você vai lá! Não! Não! Vai! Ah, vai, eu vou... Hum? Uau! Uau! Oh! Pegue aí! Vai, não dá isso aí! O que demora, hein? Ow! Oh, have any toys? Legal, isso tá chato. Peguei, querida. Parei de legal. Meu cu, tô tremendo agora. Meu Deus. Ai meu Deus, é o povo demônio. Ah, ah, que merda. O que foi aquilo? Hã? Demônio ou anjo? Hum, difícil essa. Vamos aquele canto. Demônio. Não! Não! Merda. Oh, merda, saco, hein? Nossa, isso não vai me enganar mais. Aham! Toma! Me dá! O que que eu fiz pra ele? Eu ativo aqui e você ative lá. Ah! Não! A gang dos sonheiros. Que nome de merda! Aaaaaaaaaaaaaaahhhh! E aí? Uau, elevador. Isso não é tão legal. Meu Deus. Chegamos. Você, vai lá primeiro. Tá bom, tudo é eu mesmo. Meu Deus, moleque, que rápido, hein? Espera! Ai! Meu Deus do céu! Tem vários bóis. Meu Deus. Isso é um anjo? Tá bom, diabo. Oi, querida! Tudo bem? Agora, nós chegamos à pergunta. Eu te matarei? Eu te deixo? 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 Deixou na minha cara? Droga. Ok. Ok. Hum, meu Deus. Tá bom. Eu te deixo? Eu te deixo? Eu te deixo? Eu te deixo? Não tem? Acho que isso tem. Tem, tem, tem. Não tem. Merda. Eu vou fazer isso simples, olhe para os padrões de válvulas. Coloque as ruas pequenas, então me dê o seu poder. Eu odeio você mulher. Oh magato! Toma! Ai Deus! Meu Deus do céu! Eu vou pegar aqui palito. Meu Deus! Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eita! Eu quero maconha, eu quero maconha, eu quero maconha, eu quero... Ei! Volta aqui! Vou esperar aqui. Eu vou pegar aqui. Ele de novo! Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui! Não, eu vou... Eu vou pegar aqui! É, vou aguardar a diversão. Hello, my friends! Ah! Ai! Volta! Hey, my friends! Falou e valeu! Oh, my! Que mulher chata, hã? Olha só se você for! Eita, peste! Vamos pra batalha! Let's go, bitch! Tome! 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 Eu sou foda! É, quase se foda ninguém me mata! Aaaaaaah! Agora eu tô foda-gosta! Ai! Tô poderoso! Aaaaaaah! Eu tô foda-gosta! Shhh! Shhh! Que merda! Me der! Ha! Eba! Mata, 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 mata! Meu Deus! Mata, mata, mata! Hã? Peraí! Não é que ele caiu da maconha? Eu quero da maconha! Eu quero da maconha! Eu quero da maconha! Eu quero da maconha! Hmm... Vambora! Não! Tem remitido! Tem remitido! Ahn! Hm! Finalmente Vamos embora, boys Yes Quê? Não O que ele tá falando? Quê? Quê? Ficou 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 Mother Hey cair, acorda Corda Tor What Que? Ei, maconha!